Boa noite, é no Funchal que reside quase metade da população da Madeira, um concelho que há 4 anos afastou o PSD do Poder Municipal. Paulo Cafô, assumiu a presidência ao liderar uma coligação com 6 partidos encabeçados pelo PS. Há 4 anos eram 4 os candidatos, agora são 8 os que concorrem para esta presidência da Câmara Municipal do Funchal. Candidatos que estão neste debate e que passo a apresentar. Pela coligação Confiança, Paulo Cafofo, uma coligação composta pelo Bloco de Esquerda, PDR, PS, JPP e Nós. A Rubina Leal é a candidata pelo PSD. Pela coligação Nova Mudança, uma coligação composta pelo MPT, PPV e CDC, Roberto Vieira. Rui Barreto é o candidato do CDS. Raquel Coelho, candidata pelo PTP. E Júlio Cain é o candidato pela coligação Funchal-Forte, uma coligação pelo PPM e PURP. Júlio Cain é o candidato por esta coligação. Conforme sorteio inicial, começamos este debate com uma intervenção da candidata do PTP, Raquel Coelho, a quem, pergunto, há 4 anos apoiou Paulo Cafofo. Sentiu-se desiludida, imagino, porque agora concorre precisamente contra Paulo Cafofo. Precisamente. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite, cumprimentar aqui os colegas de painel e os telespectadores que nos estão a assistir ao debate lá em casa. E desejar, naturalmente, que este debate possa contribuir para que os funchalenses façam a escolha mais acertada no dia 1 de outubro. A candidatura do Partido Trabalhista Português ao Funchal surgiu da necessidade de querer-nos dar continuidade ao trabalho que temos vindo a desenvolver. E, obviamente, que essa semente tem que ser lançada na capital do Funchal. Naquela que deve ser a nossa busca constante pelos valores da igualdade, da democracia e da justiça social. O nosso objetivo é garantir um Funchal para todos. Uma governação autárquica focada nas populações do Funchal. Queremos uma autarquia ao serviço dos funchalenses e que não esteja subjugada aos interesses político-partidários e ao poder económico. De facto, em 2013, conseguimos um marco histórico que foi acabar com a hegemonia do PSD, que já lá é há 40 anos. E este partido foi-se acomodando ao poder, graças às marias absolutas que foram conquistando ao longo dos anos, encheu-se de vícios. E, de facto, era muito difícil derrotar o PSD. Por isso foi necessário a união dos democratas. Por isso foi preciso que os partidos de oposição se juntassem, abdicassem do seu direito mais elementar, que é concorrer a um ato eleitoral, e se juntarem em torno da coligação-mudança. Obviamente que a árvore conhece-se pelos frutos. É impossível prever o futuro. E se queres conhecer a competência e as capacidades de um autarca, de um político, tens que lhe dar responsabilidade, temos que lhe dar poder para as mãos. E, nesse aspecto, o Sr. Presidente, o atual Presidente da Câmara, o Professor Paulo Cafufo, falhou e falhou porque se apoderou do projeto de mudança para as suas ambições eleitoralistas e para o colocar ao serviço de uma ala do Partido Socialista. Mas isso é uma boa ideia de que o objetivo do PTP, na altura, era o único e exclusivamente derrotar o PSD, independentemente de quem fosse o candidato. Não, o objetivo era derrotar as políticas do PSD e democratizar a Câmara. Não, o objetivo era democratizar a Câmara. E esse era o nosso grande anseio, essa é a nossa grande inspiração. Nós continuamos a subscrever aquela que foi a ideia inicial da coligação-mudança. Nós não retiramos uma vírgula daquilo que foi o projeto de mudança. Só que depois esse projeto foi capturado pelas ambições eleitoralistas do Sr. Professor Paulo Cafufo, que é hoje a Câmara Municipal do Funchal, se não uma central de emprego para o Partido Socialista. Uma central de negócios e de favores para aglutinar favores em troca de depósito político. Raquel Coelho, já leremos essas questões mais concretas mais à frente. Só uma questão concreta, enfim, dos últimos dias, dos últimos meses, esta questão da árvore que aconteceu o acidente. Acha que pode ter alguma influência nesta eleição no Funchal? Há aqui, claramente, uma responsabilidade política. O trabalho de um autarca, de um governante, em primeiro lugar, é garantir o bem-estar das populações e em segundo a sua segurança. E, independentemente de haver culpa direta de ser um acidente ou não, o facto é que a variação falhou na segurança das populações. E, portanto, acha que também pode ser julgada por isso, nesta eleição. O objetivo era manter a segurança daquele espaço público e isso não aconteceu. E há uma responsabilidade política que terá de ser assumida. E se não for assumida por esses mesmos autarcas, creio que os funs falenses poderão penalizar no dia 1 de outubro. Muito obrigado, Raquel Coelho. Dando também sequência ao sorteio, Gil Canha, também aparece agora nesta corrida o senhor que chegou a fazer, inclusive, parte da equipa de Paulo Cafofo, chegou a ser vereador a tempo inteiro. Também, imagino que saiu de zilho o dedo, por isso mesmo agora concordo. Com o propósito de afirmar a sua política ou com o propósito de, claramente, concorrer contra Paulo Cafofo? Há um propósito, de facto, de revitalizar aquelas ideias iniciais que tínhamos em 2013, quando criámos a coligação-mudança, criámos, de facto, tínhamos determinados princípios idealistas para alterar a maneira de se fazer política na cidade do Funchal. Também tínhamos um sonho antigo que era dar maior transparência ao órgão autárquico, à Câmara Municipal do Funchal, acabar-se com os favores, com os jeitinhos, com a influência dos aparelhos partidários dentro da Câmara, com as grandes jogatinas e, acima de tudo, criar um grupo em que fossem pessoas que já tinham um certo passado cívico e uma certa atividade cívica em defesa de determinados ideais. Infelizmente, todas essas ideias que tínhamos para a cidade do Funchal foram depois completamente subvertidas pelo... o atual Sr. Presidente Paulo Cafufo, que não cumpriu os ideais e, de facto, não nos sentimos defraudados e foi por isso que o Sr. Presidente Paulo Cafufo perdoou em sua equipa passado seis meses da nova administração. Portanto, e esta candidatura do Gil Canha agora surge mais precisamente para denunciar essa situação da altura ou, eventualmente, porque, de facto, tem um projeto diferente para a cidade e quer afirmar? Não, nós temos um projeto. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Muitos partidos contactaram-me para fazer uma lista, para eu participar numa lista e depois pisaram-se com exigências que são normais, eu quero ficar com o segundo, eu quero ficar com o terceiro. Eu disse, não, eu vou fazer uma lista e vou entrar em contato com os partidos que, de facto, não querem exigências nenhumas. Foi o caso do PPM e do PURP, não é que são os partidos que... Claro, foi um dos partidos que não me pediram exigências... Então, utilizando uma expressão que já foi utilizada em tempos, uma espécie de barriga de aluguel, não é, que o Gil Canha utilizou aqui? Não, são partidos, não se pode usar essa... eu acho que é uma expressão de mau gosto. Não, são partidos que, de facto, aceitaram... Mas o Gil Canha revê-se nos ideais destes partidos? Alguns, alguns, obviamente que para eu ter... para eu poder entrar numa ligação com os partidos... É que podia entrar também como criando um movimento, portanto... Só que o problema da burocracia em Portugal é muito profundo para essa questão, mas vamos ao que interessa. Os partidos queriam que ficassem com o segundo, o terceiro, o quarto, que são sempre... as máquinas partidárias exigem sempre. Eu disse, não, nós temos que fazer uma lista com gente capaz e com gente com mérdia. Pessoas que sabem... que têm alguma experiência na gestão autárquica, é por isso que eu não tenho dúvida nenhuma que a nossa equipa... é a melhor equipa para gerir a cidade do Funchal. Temos pessoas com grande... Claro, temos que abreviar nesta questão, só queria também colocar a questão em relação... perceber da sua... que leitura é que faz do acidente do Monte e até que ponto é que se pode ter influência numa eleição destas? Ah, o problema do Monte é um culminar de incompetências desta Câmara que nunca soube reagir às expressões da população e às caixas da população e que foi acumulando uma série de erros gravíssimos que neste momento transformou a nossa cidade numa cidade desleixada, uma cidade suja, uma cidade... Já laremos também essas questões... A questão da árvore foi isso, foi isso. Vamos avançar para o terceiro candidato a ser ouvido aqui, Paulo Cafou, precisamente o atual Presidente da Câmara Municipal. Se o senhor ganhar esta eleição e se eventualmente for constituída no caso da árvore do Monte, do acidente, o senhor nessa altura admite deixar o cargo de Presidente da Câmara? Muito boa noite, Gil Rosa. Gostaria de cumprimentar-lhe assim aos telespectadores que estão em casa a ouvir-nos e a ver-nos, bem como aqui os candidatos e as candidatas que estão a concorrer à Câmara Municipal do Funchal. Esperando que este seja um debate esclarecedor, eu sou um adepto das ideias, sempre fui das ideias, e que aqui cada um possa exprimir-se de forma que as pessoas e os munícipes possam tomar a melhor decisão no próximo dia 1 de outubro, é isso que é a democracia, e é uma democracia pela positiva e pelas ideias construtivas para a cidade que nós estamos aqui a defender. Eu gostaria de dizer que, no que diz respeito à questão do monte e do acidente da árvore, houve aqui uma grande imprivilegibilidade relativamente àquilo que aconteceu, e a Câmara Municipal do Funchal é a principal interessada em que se apure efetivamente o que aconteceu, como sabemos as entidades competentes estão a proceder à averiguação do sucedido. Mas há um processo que está em curso, pode haver uma acusação, não é? Pode haver-se constituído a erguida, essa é a questão que lhe tinha colocado, e pergunto se isso acontecer, até porque já tivemos também uma situação análoga com o Autarca aqui na Madeira, pergunto-lhe qual vai ser a sua posição se isso acontecer, se for constituído a erguida. Como referi, vamos aguardar, está a decorrer um inquérito pelas entidades competentes, aguardaremos com toda a serenidade pelo resultado do mesmo. Paulo Cafofo, em relação àquilo que já ouvimos aqui, e que tem sido um pouco o discurso dos partidos, que acabaram por sair, digamos assim, desta coligação, que começou com oito e agora está com quatro partidos. Eu quero dizer que eu estou aqui, acima de tudo, como recandidato à Câmara, porque eu amo esta cidade. É uma cidade onde eu nasci, onde eu vivo, e mais do que isso, eu gosto muito daquilo que faço. Gosto muito de estar a desempenhar este cargo e a fazer este serviço público pelas pessoas. E a coligação confiança é uma coligação que procura no seu projeto um projeto constituído por pessoas comuns que querem dar o seu contributo para transformar a cidade de Afonchão. O seu projeto, a sua ambição é cumprir estes quatro anos, porque há quem diga, há leituras políticas que têm feito, que eventualmente o senhor pode deixar em 2019 para se candidatar à presença do governo. Este projeto para a cidade de Afonchão é um projeto onde eu quero que as pessoas vivam bem e possam viver melhor. Como sabe, nós pegamos nesta autarquia num processo muito difícil, um contexto muito difícil. Nós conseguimos, com menos, fazer mais. Reduzimos, como sabe, a dívida da Câmara para quase... Já leremos essas questões para o futuro, mas... Sim, mas só para perceber, e eu vou já precisamente à sua questão. Reduzimos a dívida quase para metade, as gorduras da Câmara, em que são as despesas correntes, tivemos um corte de mais de 2 milhões e meio de milhões... Vamos falar dessas questões já a seguir. E conseguimos ter, ao nível do nosso desempenho, nas situações que foram difíceis, tivemos um bom mandato, cumprindo aquilo que foram os nossos compromissos. Eu quero dizer que eu quero cumprir este mandato, eu estou a candidatar para cumprir este mandato na Câmara Municipal do Governo. Mesmo que eventualmente em 2019 o partido, ou a coligação, possa-lhe assinar a composição de ser candidato. Eu fui claro a dizer que quero cumprir este mandato. Portanto, não admito concorrer à presença do Governo Regional durante estes quatro anos. Vamos avançar para o Rui Barreto, candidato do CDS, que aparece aqui também nesta corrida. Rui Barreto, aparece aqui numa perspectiva também de ser um teste para si, para uma eventual candidatura à liderança do CDS, Madara. Bem, primeiro quero cumprimentar os colegas do painel e assim como todos os telespectadores que estão a acompanhar neste debate, que eu também espero que seja esclarecedor para todas as pessoas. Eu desde o início que afirmei que a minha candidatura à Câmara de Funchal é uma candidatura focada unicamente nos funchalenses. E é para isso que eu estou empenhado. Eu fui o primeiro a anunciar a candidatura à Câmara Municipal do Funchal, 26 de novembro do ano passado. E estou há um ano a me preparar para assumir... Mas também tem-se falado muito na sua possível candidatura à liderança do CDS, não é? Não, eu estou focado na candidatura à Câmara Municipal do Funchal. Andei largos meses a reunir com instituições da cidade, a falar com os funchalenses, a promover debates, a estudar dossiês, a me preparar para chegar ao dia 1 e a pedir a confiança dos funchalenses. E portanto estou como penetrado unicamente nisso. E é com esse foco que eu quero apresentar hoje... Rui Barreto, e se for eleito presidente, obviamente que vai assumir o lugar da presidência, mas se não for isso, se for um de variador, vai assumir o lugar de variador na Câmara Municipal? Eu assumirei sempre... Acumulando, imagino eu, com o cargo de deputado na Assembleia. É perfeitamente possível, diz que não seja um variador em regime de exclusividade, mas devo dizer que assumirei sempre a conta que o povo me der. Como assumi sempre, em todas as circunstâncias, no Parlamento Regional, na Assembleia da República, onde, como sabe, por dois momentos estive... Dotei contra em defesa dos madeirenses, colocando os madeirenses em primeiro lugar. E portanto, eu sempre assumi as responsabilidades pelas quais fui investido. E portanto, reafirmo o meu total compromisso com o funchal, por isso é que trabalhei para reunir uma equipa competente, uma equipa capaz, uma equipa com pessoas, com provas dadas na sociedade, e com um projeto que é uma candidatura de construtura de ideias, pela positiva, e que acho que constituirá uma mais-valia para o funchal. Se me permite, eu gostaria de explicar que a candidatura funchal merece o porquê que nasce. Porque eu julgo que o projeto do Alcafofo desiludiu, e o projeto da Redutora Ruína Leal não entusiasma. E há aqui, efetivamente, uma razão, uma raiz nas pessoas. Nos últimos sete anos, nós fomos fustigados por quatro tragédias. Nós temos a tragédia do 20 de Fevereiro, sucederam-se três grandes incêndios, 2010, 2012, 2016, e agora a tragédia do mundo. E acha que esta tragédia, como já a referir, pode ter também influência no Estado e o Eleitoral? Eu acho que as pessoas estão... Na decisão do Eleitor. Eu acho que as pessoas consideram que nós já tratamos melhor da floresta, dos espaços públicos, do património, da nossa floresta, de outra forma que não tratamos atualmente. e acham que há desleixo e que há incúria. E também acho que não pode ser uma fatalidade tudo o que nos acontece de mal. Nós reerguemos das tragédias, mas é preciso perceber o que é que nos correu mal e atalhar para o futuro para dar mais segurança às pessoas. Nós sentimos hoje uma cidade mais insegura. Os funchalenses sentem isso. E por isso eu acho que os funchalenses merecem melhor, são capazes de fazer melhor. Eu conheço os funchalenses, e por isso é para isso que esta candidatura apareceu. Rubina Leal, candidata pelo PSD, de certa forma sente que o futuro do seu partido pode estar aqui também em jogo com esta eleição para a Câmara do Funchal. Muito boa noite. Antes de mais nada gostava de cumprimentar aqui todo o painel, bem como aqueles que nos ouvem. O que está aqui em causa é o futuro da nossa cidade. E é sobretudo um futuro que nós olhamos para os quatro anos passados e vemos que foi um futuro que estagnou. Daí a base da minha candidatura, que é aquilo que eu me proponho, é sem dúvida tirar ou retirar a cidade do funchal do marasmo em que aconteceu durante os quatro anos. Decorridos estes quatro anos, nós verificamos que não houve qualquer investimento. Investimento na rede viária, investimento na reabilitação, investimento nos jardins, investimento nos parques, na habitação social. E é fundamental haver investimento numa cidade, é fundamental investir, sobretudo, naquilo que é básico e que deve ser essencial de que um Presidente de Câmara deve atuar. Mas há também razões, há leituras que se podem fazer de natureza política ou partidária, não é? Como compreendo. É importante, é importante que, e aquilo que aqui se está a debater, é sem dúvida o futuro da nossa cidade e olhando um pouco para trás, e olhando estes quatro anos para trás, aquilo que eu digo é que temos que investir cada vez mais em prol do bem-estar da nossa população e da qualidade de vida da nossa cidade. É por isso que, olhando para a falta de investimento, olhando para o nível de transparência que assistimos durante, neste executivo, porque todos sabem e surgiu no ranking que deixemos o nível de transparência para o 125 lugar. Nós, mais de 80% das contas públicas não estavam nas páginas oficiais e nas plataformas digitais. Todos os requerimentos ao nível da transparência que foram suscitados pelos vários partidos, entre alguns aqui presentes, nenhum deles foram respondidos. Ou seja, o que é importante, antes de mais nada, é nós alterarmos o que é que se passa neste momento com o executivo da Câmara Municipal do Funchal. Rubina Leal, e se a Rubina Leal não ganhar a Câmara Municipal do Funchal, era secretária regional, uma destacada dirigente do PSD, vai assumir o seu lugar de vereadora na Câmara do Funchal e vai também assumir o seu lugar de deputada na Assembleia Regional? Eu deixei as minhas funções de secretária regional para me dedicar exclusivamente a este projeto, ao projeto para a Câmara Municipal do Funchal, o projeto da nossa cidade. Obviamente que, em primeiro lugar, devo-lhe dizer aquilo que eu todos os dias contacto com a nossa população, todos, tenho estímulos, tenho motivação, tenho a vontade do povo que me tem dito diariamente que eu vou ganhar. Em primeiro lugar, eu vou ganhar estas edições para a Câmara Municipal do Funchal. Portanto, não admito o cenário. O cenário, obviamente, que eu irei cumprir sempre aquilo que a população assim o destinar e acontecer. Em relação à questão que já coloquei também aqui, que é perceber-se até que ponto é que esta tragédia do mundo pode ter influência ou não, na decisão do eleitor nesta eleição. Acha que isso pode acontecer? A tragédia do monte é bom que nós percebamos o que é aquilo que aconteceu. Para já, ainda nem passou um mês daquilo que aconteceu. A tragédia junto daquelas famílias, daquelas pessoas, ainda algumas delas ainda estão em tratamento e acho que temos também de respeitar essa situação. Mas, obviamente, que todas as pessoas sabem quem era a responsabilidade da gestão daquele parque. Todas as pessoas sabem que houve, foi notificado e houve várias vezes da parte dos moradores e da junta de freguesia a informação para o município do que é que se passava com as árvores daquele parque e toda a própria festa é licenciada pelo município. Portanto, as pessoas... Portanto, vê que há aqui alguma responsabilidade da Câmara Municipal. Obviamente que as instituições irão apurar as responsabilidades, mas todos sabem a responsabilidade de quem é esta gestão do parque da Câmara. Obrigado, Luina Leal. Vamos avançar para o Roberto Vieira, que é candidato também por uma coligação que se chama Nova Mudança e, curiosamente, o senhor até criou uma coligação, concorre contra a coligação que o senhor ainda faz parte. Sim, não faz parte. Até há pouco tempo. Até há bem pouco tempo. Tentei ser fiel àquela coligação que abracei no início e que ficou aquém um pouco das minhas expectativas. Até há poucos dias apoiava o Paulo Cafofo, no fim. Até há uma semana atrás não apoiava, integrava a equipa do professor Paulo Cafofo. Porque o apoiar é muito relativo. Se for ver as atas da Assembleia Municipal, houve momentos em que eu estava na coligação e não votei a favor de certas propostas da própria mudança. E se existe registro que nem sempre estive ao lado da mudança. Aquilo que eu não acredito não voto a favor ou abstém. Agora, a questão de abraçar isto no projeto é acreditar que a mudança ainda é possível. Uma mudança, uma verdadeira mudança. Nova mudança, verdadeira mudança. Nós acreditamos... Você tem ideia de jogar um bocadinho com o nome da coligação mudança? Isso aí é a mesma coisa que comparar a candidatura do PCTP-MRPP com a CDU, que o símbolo é o mesmo. As pessoas também não são doidas. É evidente que as pessoas vão saber escolher. Nós temos um projeto para a cidade, avançaremos já na próxima semana com esse projeto de dar a conhecer à população. Somos um partido ou partidos, neste caso, a cidadania cristã e o Partido da Terra juntos. A cidadania cristã é a primeira vez que concorre na região autónoma da Madeira. O Partido da Terra é um partido presente na cidade do Funchal. Se for todas as freguesias do Funchal, as pessoas são testemunhas de que não é nas vésperas de eleições que nós estamos no terreno, nós estamos no terreno os quatro anos, ao contrário daquilo que muitos partidos fazem. Partidos, e neste caso, também a Câmara, que apesar de ter algum trabalho feito, isto não é só dizer mal que nós ganhamos louros ou ganhamos votos. Há um trabalho feito, nós achamos que poderia ser muito mais, muito melhor, e daí o facto de estarmos agora a concorrer também contra esta coligação. E foi uma opção do Partido Nacional. Nós, ao fazermos esta coligação, também tivemos as orientações do Partido Nacional. Como sabe, existe partidos que integraram aqui a nova coligação de confiança, com os quais nós não nos identificamos. Há partidos ali que são, no nosso entender, no entender do Partido Nacional, partidos fantasmas, com os quais não nos identificamos e como tal não poderíamos ir de mãos dadas nesta coligação e quando não estamos bem afastamos e porque gostamos da política, porque gostamos de representar o povo, nós não estamos nestas eleições para vencer. Eu não estou para ganhar a Câmara. Isso está fora de questão. Eu estou a lutar para ser a voz da população como variador, como deputado municipal, como vogagem das freguesias, que é isso que a população precisa. Roberto Vieira, relativamente à questão da situação do mundo, a coletora é que faz também disso. A situação do mundo, isto é lamentável logo do início pelas perdas humanas que ali houve. Haverá responsabilidades acrescidas porque ali existem estrangeiros e quando é assim, quando se fosse só madarense a coisa, camuflava-se melhor. Mas, há estrangeiros envolvidos, a cantiga será outra com certeza. Responsabilidades diretas, não vou dizer que é o senhor presidente que tem culpa, não vou dizer que é o senhor variador, ou a senhora variadora que tem culpa, não há uma responsabilidade direta. A verdade é que houve alertas que parecem que não foram respeitados. E nisto tudo, para além das perdas humanas, o que nós lamentamos, o que eu lamento pessoalmente, foi o seco de ir da água do capote. Era de o 6 a 0, a Câmara. Nós vivemos, nós somos uns políticos, que às vezes fazemos com que as pessoas não acreditem, e não acreditem porquê? Porque nós, quando toca, quando toca na ferida, nós muitas vezes sacudimos a água do capote e foi isto aqui que aconteceu. Muito obrigado. Tentou-se deitar a culpa uns para os outros e não sabemos ainda hoje quem são os verdadeiros Muito obrigado, Roberto Vieira. Vamos avançar para uma outra questão que tem a ver com a situação da economia, um pouco também das finanças da Câmara Municipal, que já aqui falamos, começando ali pelo Rui Barrito. Olhando para a situação financeira da autarquia, que recuperou dívida, os números falam disso, há margem para que nos próximos 4 anos se possa dinamizar a economia do Funchal ao ponto de haver aqui um crescimento nessa área? Bom, em primeiro lugar é preciso dizer que houve uma redução da dívida muito à conta do regime financeiro das autarquias locais e também da lei de compromisso e pagamentos e atraso, uma lei de 2012-2013 e que obrigou a que os municípios, não só do Funchal, mas todos em geral, reduzissem a sua dívida. Ou seja, a dívida não pode ser no dia 31 de dezembro de cada ano superior a uma vez e meia as receitas correntes Portanto, o que está a dizer é que não há mérito da Câmara nisso? Não, o que eu quero dizer é que isso não pode ser a questão central nem a panaceia da governação do Dr. Polcafofo. E mais, o que lamentamos é que justamente todos os municípios o fizeram e até outros mais do que outros, é o Dr. Polcafofo ter enviado, isso sim, uma carta, uma missiva aos funchalenses em que dizia que tinha reduzido a dívida para metade e que no final de 2016 não devia um único euro aos fornecedores e o anuário financeiro dos municípios portugueses que foi conhecido há pouco mais de um mês ter vindo dizer que não só a redução da dívida não era de metade mas de um terço pouca coisa uma diferença de 13 milhões de euros e que, veja-se bem, a Câmara paga em média a 156 dias ou seja, em média um fornecedor da Câmara pode receber o cheque do seu fornecimento passado 5 meses o que lhe pergunto é se apesar de tudo com a solicitação da Câmara e há aqui mas isto é importante porque é importante falar a verdade aos munícipes aos funchalenses de custo custar e há um dever de quem tutela de quem tem essa responsabilidade de informar em cada momento e por isso eu acho que isto não foi correto fazê-lo desta forma mas ainda assim se faça os números que existem em termos de orçamento e a capacidade que a Câmara tem a Câmara reduziu a dívida não da forma como aliás foi referido mas não foi capaz de fazer investimento nós temos municípios e eu faço parte de um município atualmente que reduziu a dívida em dois terços mas fez investimento e cresceu no investimento a Câmara não a Câmara reduziu o investimento em cerca de 25% e acha que há margem agora para nos próximos quatro anos de retomar esse investimento? eu acho que há condições para fazer investimento e sabe quais são os investimentos que as pessoas mais pedem? as pessoas não estão à procura das grandes obras as pessoas estão à procura de fazer política nas pequenas coisas por isso eu tenho um plano de melhoramento espacial do Funchal nós vamos em muitos sítios as pessoas pedem que se recupere os fontanários que se melhore os miradores que se arranje os becos que se leve o transporte ao lombo dos aguiaros ao lombo do galeão ao lombo do jamboeiro que a partir de sábado ou do domingo à tarde não tem transporte que arranje a canalização de água que se arranje a canalização de água para cair para poupar recursos à Câmara e com isso dar benefícios às pessoas são muitas pequenas coisas que dão sentido e dão qualidade de vida às pessoas nós estamos muito focados muitas vezes nas grandes obras naquelas de fechada e não nem muitas pequenas que dão qualidade de vida que há tal taxa que é cobrada sobre os lucros de empresas e também propõe a devolução de IRS no fundo aumentar a despesa da Câmara reduzir receita como é que se propõe fazer isso? A minha proposta é sem dúvida aumentar e devolver à população da cidade do Funchal os impostos sobretudo uma classe média que é a mais investigada e devolver cerca de 4% do IRS estas mesmas famílias ao contrário daquilo que acontece que só devolve 1% este ano é de 1% nos próximos este ano é de 1% os dados que eu tenho aquilo que apontam é que aquilo que é devolvido e que foi devolvido para 2017 mas aquilo que é devolvido neste momento é 1% e também relativamente à derrama aquilo que me proponho é efetivamente também extinguir e acabar com este mesmo imposto que foi cobrado a partir de 2013 a mais de mil empresas na cidade do Funchal aquilo que um presidente de Câmara tem que fazer é equilibrar as contas o objetivo é ter um equilíbrio e investir naquilo que é sobretudo o que é básico para a população que foi aquilo que já aqui referi mas tem a ver sobretudo com por exemplo a rede de águas que sabemos que neste momento existe uma perda superior de 60% e temos que investir essencialmente nessas matérias que são essenciais mas olhando para as contas da Câmara acha que havia margem para investir havia dinheiro para isso obviamente que sim aliás nós deixamos uma Câmara com uma capacidade de indivíduamente a médio e longo prazo com receitas equivalentes a 60% a nossa Câmara tinha capacidade de indivíduamente e era referência a nível nacional tanto que foi possível e estava dentro dos critérios para entrar no Pael ou seja o que a Rubina Leal está a defender é que se ganhar a Câmara nos próximos 4 anos vai recorrer novamente ao endividamento para fazer investimento aquilo que eu estou a dizer é que em primeiro lugar estou-me a comprometer por devolver às nossas famílias o IRS que elas muito precisam estou-me a comprometer a extinguir com a derrama que é um imposto nós sempre sobrevivemos sem a derrama o município do Funchal antes não aplicava a derrama às empresas e a possível mas estamos a falar de uma receita considerável mais de um milhão de euros eu sei qual é o valor da receita nós estudamos também os dossiers e é possível é possível esse mesmo equilíbrio aliás um Presidente de Câmara dois milhões o dois milhões o Presidente de Câmara aquilo que está numa Câmara não é para gerir as contas da Câmara um Presidente de Câmara está para atender às necessidades da população para responder aos seus problemas mas também tem que olhar o dinheiro que tem obviamente porque não te causar as dívidas não é que alguém tem que as capotecas pagar o equilíbrio financeiro tem que existir sempre o equilíbrio financeiro tem que existir sempre aliás eu fiz parte de uma Câmara que muito me orgulho que tinha esse mesmo equilíbrio que deixou as contas equilibradas e que orgulho-me que fez aquilo que fez aquilo que e equilíbrio e orgulho-me sobretudo orgulho-me sobretudo que nunca houve tanto investimento na rede de saneamento básico na água nos jardins construímos mais de mil fogos orgulho-me muito do trabalho todo que fui feito na autarquia do Funchala quando a minha passagem e também na forma como deixamos a autarquia ao nível do seu equilíbrio obrigado Romina Leal Raquel Coelho imagino que também já olhou para as contas da Câmara acha que há margem para nos próximos quatro anos haver outro tipo de investimento e haver no fundo dinâmica diferente na economia do Funchal Gilles Rosa Gilles Rosa Gilles Rosa antes de lhe responder a essa questão gostaria de fazer aqui um comentário às intervenções que eu vi dos meus caros colegas em particular do candidato do CDS e do candidato do MPT eu quero relembrar que estes dois candidatos que representam os seus partidos tiveram estes últimos quatro anos a suportar a governação autárquia do senhor professor Paulo Cafufo quero relembrar quando se deu a rotura na coligação mudança coincidência ou não houve um destacamento houve um destacamento por parte da Câmara para o senhor candidato aqui da coligação nova mudança e houve uma senhora que era do CDS que também coincidência ou não foi trabalhar para a frente mar quando supostamente tudo apontava que a Câmara não ia aguentar surge estes dois partidos que de certa forma se colocaram debaixo da asa da atual variação e coincidência ou não foram beneficiados com cargos na Câmara depois eles poderão responder aos eleitores sobre este comportamento porque eu acho que é bom haver integridade e transparência neste debate agora quanto a esta questão eu vejo que a maior ameaça neste momento ao investimento é de facto a política que o senhor professor Paulo Cafuf anunciou recentemente com a colocação de 100 polícias municipais na cidade do Funchal o Partido Trabalhista Português entende que isto não constitui uma mais-valia para a cidade antes pelo contrário nós entendemos que isto poderá ser pelos custos que isso vai custar na autarquia ou pelo trabalho que a polícia possa vir a desenvolver não só os custos que depois esses custos vão ser suportados à base da coima e da multa à base da perseguição sobre os cidadãos e sobre os comerciantes o que é que faz hoje a polícia municipal na cidade de Lisboa multar os automobilistas rebocar os carros passar multas prosseguir os comerciantes um comerciante fechar o seu estabelecimento 5 minutos fora da hora de fecho pode apanhar uma multa se houver algum cidadão que faça algum momento de quartinho aqui na cidade do Funchal tem ali o fiscal a polícia municipal portanto a polícia municipal como uma ameaça para a economia da cidade naturalmente porque o que as nossas populações os funcilenses e os investidores anseiam é que lhes proporcionem melhores condições de trabalho não querem que lhes atrapalhem a vida portanto e é esta grande grande ameaça que o vejo ao nosso investimento da nossa cidade Muito obrigado Raquel Coelho Paulo Cafofo o senhor já falou aqui de certa forma da dívida portanto os números estão aí eu pergunto-lhe por exemplo em relação à questão da polícia municipal que já foi aqui falado se o senhor já sabe quanto é que isso vai custar para os orçamentos dos próximos anos Eu gostaria de dizer que antes e já respondendo à sua questão que a situação financeira da câmara é hoje em dia muito melhor do que aquela que nós encontramos nós encontramos uma câmara quase em falência era uma dívida de 101 mil euros é preciso dizer milhões de euros é preciso dizer que foi por essa razão foi por essa razão que o executivo anterior teve de recorrer a um resgate aliás já tinha recorrido não foi o único não foi o único mas isso é sinónimo sinónimo e sinal de que efetivamente a autarquia não estava bem foram 28 milhões e meio de euros que foram necessários para efetivamente cobrar pagar a dívida da autarquia mas quero lhe dizer que a situação melhorou significativamente e melhorou única e exclusivamente à custa desta autarquia nós não tivemos ajuda de ninguém foi com o rigor das nossas contas com a transparência que imprimimos a uma boa gestão que nós conseguimos efetivamente os resultados que temos hoje em dia mas cortando muito no investimento hoje em dia não, cortando nas despesas cortando nas gorduras é preciso dizer-se que esta autarquia cortou 2 milhões e meio de euros em despesas correntes em gorduras dou exemplos concretos lembra-se o forçal de jaz o forçal de jaz é organizado hoje em dia por menos de um terço do que era organizado no executivo anterior os combustíveis a frota automóvel a segurança as comunicações tudo de despesas que nós conseguimos cortar para que podermos ter capacidade de investimento e a capacidade de investimento só se consegue quando a boa gestão existe quando as contas são credíveis e nós podemos ter por exemplo na banca crédito e foi isso que nós fizemos nós temos hoje em dia crédito na banca até porque esta autarquia conseguia reduzir em 49 milhões de euros a sua dívida e hoje em dia nós por exemplo que temos o programa ameanto zero em execução para erradicar o ameanto dos bairros sociais essa possibilidade ou mesmo investimento nas zonas altas repare-se que por exemplo havia pavimentações nas zonas altas nos lombos há mais de 20 anos que não eram feitos e isso é sinal que houve efetivamente investimento mas o senhor está a ser acusado está a fazer obras eletrolistas muito assim nós governamos desde o primeiro dia para as pessoas a questão é que responda uma questão inicial da polícia municipal eu respondo já a situação da câmara efetivamente é que não permitia que nós inicialmente nos primeiros dois anos de mandato pudéssemos fazer investimento o que me parece aqui é que quem não cumpriu quando lá esteve no meu amador Romino Leal agora parece que quer efetivamente ter essa oportunidade mas nós não temos que recuar ao passado polícia municipal já sabe quanto é que vai custar? olha a polícia municipal é uma questão fácil de nós falarmos nós queremos que haja uma polícia municipal porque queremos qualidade de vida na cidade do Fonchal e quando digo qualidade de vida nós fizemos um estudo não são estas medidas não são aplicadas em cima dos golos nós temos um estudo já basta as finanças a S&P a GNR em que nesse estudo se verifica que realmente são cerca de 100 polícias que nós necessitamos aqui aliás existem 39 cidades no país que têm polícia municipal e dizer que temos já conversações com o Ministério da Administração Interna para o financiamento desta polícia e quanto é que isso vai custar? isso será alvo do contrato de programa que iremos fazer com o Ministério da Administração Interna Julio Canha também olhando para esta questão da economia da cidade e olhando para a situação financeira a Câmara tem margem para poder provocar dinamismo na economia antes disso vou fazer aqui uma observação eu acho muito a piada isto é um absurdo autêntico o Sr. Presidente Polcafofo agora defender a polícia municipal eu em 2014 uma das razões e um dos alibis que o Sr. Presidente Polcafofo arranjou porque no fundo eram os interesses económicos que estavam a pressionar para me retirar os pluros mas o alibi que o Sr. Presidente Polcafofo inventou na altura porque o Sr. Presidente Polcafofo não lida bem com a verdade foi que eu era muito duro para os comerciantes e que perseguia os comerciantes e agora vem com a polícia municipal isto é um absurdo quer dizer que antes dizia que eu era muito duro a perseguir as pessoas que exerciam uma atividade económica agora vem com a força do CASTET para fiscalizar essas pessoas que chegou a este ponto precisamente pela irresponsabilidade do Sr. Presidente Polcafofo em gerir a fiscalização municipal Julio Canha não acha que é necessário uma polícia municipal para o Funchal neste momento não aliás isto é até um de respeito para os próprios fiscais da Câmara que são pessoas que enquanto estive lá fizeram um trabalho louvável eu de facto nunca desotrazei nenhum fiscal da Câmara incentivá-los dizer que tenham que intervir a defender os interesses da Câmara e não se deixarem vender eles compreenderam a mensagem compreenderam o que tinham responsabilidades a fazer e intervieram volvemos uma rua à cidade que era dos Sousas que o Ministro de Mundo o Sr. Presidente já deu o Grupo Sousa outra vez já devolveu essa rua nós libertamos a cidade de esplanadas que agora o Sr. Presidente depois desta anarquia total vem agora inventar uma polícia mas parece que o Sr. Presidente mas acha que essa polícia tal como referia ali o candidato é que nem sabe quanto é que vai os custos repare o Sr. Presidente teve ali a mastigar que o Sr. Presidente Polcafofo é especialista em mastigar palavras e embrulhar isto tudo com sorrisos e com uma espécie de cenário idílico mas o que é certo não ainda me explicou onde é que o Funchal vai buscar recursos financeiros para suportar um corpo policial imagina-se com 100 elementos isto é um absurdo e digo-lhe mais a Câmara Municipal do Funchal 80% das suas receitas correntes 80% das suas receitas é para gastos operacionais pagar funcionários os custos operacionais de manter uma Câmara portas abertas só 30% é para suportar o custo da dívida e o outro é para o investimento ora bem se nós estamos em medidas populistas como eu vejo aqui muitos candidatos ah vamos devolver X do IRS vamos diminuir a derrama vamos o Sr. não vai fazer nada disso se for o Lleito Presidente não, não, não neste momento não, neste momento o que nós temos é que sustentabilidade não devolve impostos nem corta impostos da sustentabilidade da sustentabilidade das contas da Câmara para que não caia no indevidamente outra vez no indevidamente por isso temos que ter as contas sustentáveis temos que ser realistas por exemplo eu sou a favor do imposto municipal chamado imposto sobre as dormidas ou sobre aquelas como é co-taxa ou taxa turística ou é co-taxa todas as cidades europeias portanto ainda criavam mais essa taxa criam uma receita para mantermos melhor os jardins mais limpos os passeios intervímos mais nas nossas nas nossas zonas verdes e isso efetivamente as pessoas andam aqui como populistas ah vamos fazer isto e aquilo mas não pensam na dívida só para acabar é preciso ver que o Sr. Presidente Poucafou fala da redução da dívida este carnaval da diminuição da dívida mas aumentou 10 milhões fora agora com estas empresas que andam a cortar a torcida Muito obrigado Gilio Caim Roberto Vieira também olhando para as contas da Câmara o Sr. Repostas e que apresenta para os próximos 4 anos sobretudo tendo em conta a realidade financeira e aquilo que é necessário para mexer na Câmara em primeiro lugar o que se faz no Parlamento defender a honra é que a Sra. Deputada a ex-deputada Raquel falou que eu tive um taxinho na Câmara Municipal do Funchal disse que foi uma coincidência ou que não é verdade eu sou funcionário público na Secretaria Regional de Educação mas foi destacado para a Câmara há 25 anos precisamente foi destacado na data em cobertura para a Câmara não quero te diga a verdade esclarecer as pessoas o PTP tem esse problema não deixa esclarecer as pessoas não deixa não deixa e eu vou esclarecer mesmo porque eu não respondo à pergunta seguinte mas a verdade é esta eu estou na Câmara Municipal do Funchal em mobilidade o meu salário é exatamente igual nem mais um cêntimo que o recebia na Secretaria da Educação a Câmara Municipal paga nem mais um cêntimo e está na lei que qualquer trabalhador na função pública pode ir para qualquer serviço sim, mas é o timing que eu acho estranho em mobilidade do seu ponto de vista dessa questão agora, não, mas tem para consagrar a pergunta a senhora é a deputada deveria deixar aqui clara à população já que levanta farpas onde é que trabalha qual o seu salário e se não tivesse a mãozinha do papado deputado onde é que estaria mas pronto vamos deixar isto para o lado quanto à economia da Câmara Municipal do Funchal todos nós sabemos que a Câmara sempre teve uma dívida pesada pesadíssima sabemos que a bandeira desta Câmara e das outras Câmaras é a redução da dívida hoje caça-se o voto a enganar a população que reduzimos a dívida a população não está preocupada se a dívida está reduzida a população está preocupada é se tem o bico limpo se tem a estrada aberta se tem esgoto se tem água isto é o que preocupa a população mas para fazer esse trabalho é preciso dinheiro é preciso dinheiro foi aquilo que se fez no passado com o PSD quando por exemplo não se podia recorrer à banca e o PSD cria uma empresa municipal chamada Frente Mar com a qual desde o dia que entrei nesta coligação com o Sr. Professor Paltafofo acreditava-se que essa empresa fecharia automaticamente quando esta mudança ou anterior mudança tomou posse é uma empresa que dá prejuízos é uma empresa que dá prejuízos à Câmara Municipal do Funchal na ordem dos 400 mil euros anuais é um escândalo é uma empresa que um diretor que acaba de entrar recebe dos 1.400 euros e um nadador salvador alguns licenciados ganham o ordenado domínio isto não aceito e irei se o for eleito irei combater outra situação em relação à despesa no fundo da parte económica criar a Polícia Municipal criar a Polícia Municipal não faz sentido e não faz sentido porque vamos aos bombeiros municipais tem viaturas avariadas por arranjar há tantos anos há ambulâncias em circular podem ver e podem me acusar se querem mentir há ambulâncias em circular com pneus carecas há falta de material as condições que os bombeiros municipais têm para descansar são deploráveis é só ir aos bombeiros é consultar os bombeiros é falar com os bombeiros quando é que se pensa gastar milhares com Polícias Municipais possivelmente criando uma nova empresa entre aspas e temos situações destas com os bombeiros e esta situação gravíssima que há frente nós entendemos se nós elegirmos um deputado ou tivermos deputados municipais uma das nossas primeiras propostas é fechar esta empresa Obrigado Roberto Vieira vamos entrar agora numa questão que tem a ver com a questão do ordenamento da cidade do ordenamento do território começo por seguir Rebuna Leal já foi crítica em relação a esta questão do PDM de ele estar a ser discutido agora mas ele tinha que ser discutido em alguma altura porque é que é crítica em relação a esta situação Se me permite eu peço desculpa mas se me permite eu tenho que voltar um pouco atrás eu tenho que voltar um pouco atrás porque nós temos que falar a verdade temos que falar a verdade e arrumar a casa e o pagamento da dívida não pode ficar assim como ficou aqui esclarecido eu relembro que em 2013 a dívida era de 24 milhões depois em 2017 a dívida passou para 105 depois passou novamente pelo Sr. Vereador das Finanças da Câmara passou para 5 e 10 milhões quer dizer não podemos andar com estes valores para trás e para a frente quando sabemos que foi a Câmara que mais impostos cobrou quando sabemos que foi a Câmara que menos investimentos foi e nunca foi nunca houve um investimento tão baixo como foi esta mesma como esta autarquia teve e quando foi pedir um empréstimo de 10 milhões de euros em que tem uma taxa elevadíssima como nunca aconteceu na Câmara Municipal vamos às questões do ordenamento o pagamento da dívida e o arrumar a casa e o não investir porque existe uma dívida e isso não corresponde à verdade eu aqui já referi deixamos uma autarquia com capacidade de endividamento deixamos uma autarquia que era referência deixamos uma autarquia que foi das únicas e a primeira a nível nacional a poder recorrer ao PAE quanto ao PDM o PDM repara o PDM é um instrumento com muita importância e um dos instrumentos mais relevantes para a cidade do Funchal obviamente que eu não posso concordar com o PDM que põe em causa os índices de construção ou seja que põe em causa o património das pessoas eu tenho pessoas que têm com frequência vindo falar comigo em que tem terrenos tem os seus terrenos que foram herdados por família outros que levaram muitos anos a adquirir aquele mesmo terreno por exemplo no caso da Vitória Santa Quitéria e que era um pequeno era um terreno que podiam construir de pequena densidade por isso então faz sentido rever o PDM neste momento neste momento a proposta do atual executivo e que o senhor candidato aqui apresenta é de vai o que irá transformar-se em um terreno agrícola portanto eu não posso concordar com o PDM que prejudica que diminui o índice e que prejudica altamente as pessoas este PDM é um documento é um instrumento é um documento muito importante que nunca poderia estar a ser discutido nesta fase portanto estamos num período eleitoral tivemos num período de férias e é um documento que está a ser discutido nas costas da população ainda hoje mesmo saiu um artigo onde o próprio ordem dos arquitetos se opõe a essa situação portanto eu acho que isto está tudo livre se for lhe a ter presente vai travar este processo este PDM não pode ser aprovado neste momento o PDM obviamente que é quando a minha entrada na Câmara Municipal do Funchal terá que ser reavaliado e temos que ter em conta a Rubina Leal fala também muito rapidamente estamos a atingir o limite do seu tempo para esta questão mas propõe uma via rápida para o licenciamento urbano uma espécie de um simplex obviamente que as pessoas e isso é uma das minhas propostas é sem dúvida criar uma via rápida para o licenciamento porque o investimento é importante que a cidade tenha investimento é importante que as pessoas coloquem os seus processos da Câmara e não fiquem um ano dois anos à espera do seu do respeito e o licenciamento do seu projeto porque a cidade vive de um investimento a cidade vive daquilo que cria emprego e uma das dos projetos que tenho e das minhas das minhas iniciativas será com certeza ter uma via rápida para o licenciamento no sentido de ajudar aquele que pretende investir na nossa cidade Gilquém esta questão do ornamento é uma questão muito cara para si cara no sentido que é uma questão que se dedica muito a ela eu pergunto-lhe se olhando para a cidade o senhor fica muito assustado com aquilo que está acontecendo na cidade neste momento sim assisto aliás as minhas intervenções públicas relativamente ao Savoy ao que se está a fazer agora no Toco o que se está a fazer no Caminho da Fé o que é que se está a fazer na Casa Branca houve agora uma série de patos bravos que sabendo que o PDM vai alterar e que tem força financeira e que tem grande influência junto do senhor presidente Paulo Tafino e ainda estamos a tempo de alterar isso com projetos em cima do joelho e com o senhor presidente de luz verde mas relativamente ao PDM esta revisão do PDM é faz lembrar o conto da cigarra o senhor presidente Paulo Cafufo durante 4 anos fez com uma cigarra andou a cantar por aí nos meios de comunicação pagos a peso duro e agora o Luim Bruxo tem um PDM e faz a discussão de um PDM em agosto em pleno agosto que as pessoas estão de férias em que as pessoas não estão viradas mas ele tinha que ser destino em alguma altura não é? sim mas nunca é teve 4 anos em vez das eleições teve 4 anos mas deixa-me só acabar um PDM eu estive lá a ver a consultar as cartas aqui parece uma missa em latim antigamente dava-se uma missa em latim que era só para os sacerdotes ter o monopólio da palavra isto é e para poder manipular e poder fazer aquilo que criam e aquilo está a ser feito criou-se plantas em cima de plantas aquilo é um parece um documento bizantino e o que acontece aliás o senhor presidente há pouco tempo levou o senhor arquiteto de Rafael Botelho do projeto do plano de 72 mas o projeto de 72 o plano de 72 o PDM de 72 é clarinho é transparente é verdade com evolução mas não é aquela aquele labirinto que está ali e há uma coisa aqui importante um PDM um PDM nunca poderá ser feito mas sob uma lei que está caduca a lei anterior o que é que fazia? os planos de urbanização podiam alterar as diretrizes do PDM e a lei para acabar com os patos bravos a nível nacional diz não um plano de urbanização um plano de pormenora tem que subjugar às diretrizes do PDM portanto este PDM do seu ponto de vista tem que ser travado só para acabar um raciocínio repara isto é como um capitão que vai contrariar a política do general porque aquilo que foi adotado aqui na Madeira e que o senhor presidente Paulo Cafufo abraçou e eu vou lhe dar só um exemplo a questão do hospital o hospital é um erro da governação doutora Alberto João Jardim e continua a ser temos seguidores do senhor presidente Paulo Cafufo aquilo é um erro fazer um hospital na zona de Santa Rita e aquilo como está feito é para não ser feito Gil Cain estamos também a atingir o tempo mas só uma questão muito breve olhando para aquilo que é neste momento a cidade e a forma como ela está organizada em termos da sua higiene do asseio da cidade tem reparos a fazer a isso? Claro é o desleixo completo é aquilo que eu lhe digo antigamente os variadores iam todos os meses aos viveres acompanharam o trabalho dos homens dar até estímulos aos homens criar espírito de corpo no trabalho diário da Câmara neste momento disto quatro anos que os vereadores não põem lá os pés desculpa o termo não vão lá aqui está desculpa o termo é o dias dará é por isso que aconteceu estas tragédias recentes e pior nós agora vemos o senhor presidente que é o grande inimigo das árvores é uma espécie de Ashman das árvores e agora anda a cortar árvores a tortilha direto isto é igual que tínhamos um com raiva mordeu uma pessoa e agora vamos começar a matar todos os cães então se agora exagias em loucuras e queria voltar àquele ponto porque puse perto nesta situação mas é pessoal para terminar o hospital para Santa Rita é para não ser feito porque temos o terreno da Parabelo temos um terreno da Câmara temos uma zona verde que tem capacidade construtiva para fazer um hospital a metade do valor dos 300 milhões para ser cada dia Obrigado essa é uma questão que tem referido também com alguma insistência Rui Barreto também olhando aqui para esta questão do ordenamento do território o senhor também acha que este PDM não serve a cidade de Funchal? Já falo sobre isso mas duas notas breves prévias em primeiro lugar para dizer que a doutora Rubina Leal promete devolver IRS mas teve oito anos na Câmara e não fez nenhuma proposta para devolver IRS e teve dois anos no governo e podia tê-lo feito e portanto o que eu acho e o que eu considero é que a doutora Rubina Leal quer trazer o governo para a Câmara que é um governo de promessas falhadas em relação àquilo que disse a candidata Rubina Reca Alcoelho eu vou dizer só o seguinte a Câmara devolve 1 milhão e 200 mil euros de IRS iniciativa do CDS aprovada para a Câmara a Câmara reduziu 50% os todos as esplanadas e a ocupação da via pública proposta do CDS aprovada para a Câmara tem os para-combros mais baixos em 15% proposta do CDS tem o AMI familiar proposta do CDS tem o Programa Ambiente Zero proposta do CDS um variador fomos capazes de fazer isso uma coisa que a senhora nunca fez passou todos os dias a dizer mal de tudo e até quer branquear o seu comportamento aqui no programa que apoiou o doutor Palcafofo e agora se responsabilizando nós temos feito uma análise muito criteriosa sobre o Plano Diretor Municipal nós promovemos um debate e por isso dissemos que era muito curto muito curto do dia 21 de Julho até 12 de Setembro a discussão do PDM devia ser levada a todas as freguesias e numa discussão fora do contexto eleitoral o que é que desde este PDM este PDM tem uma cartografia de 2007 e tem dados populacionais de atividade e habitações dos censos de 2001 quando os últimos são 2011 veja-se bem erros crassos para além de erros de legislação há casas no Funchal nas zonas altas onde o presidente diz que vai reduzir o perímetro urbano que não existem no plano de diretor municipal há zonas em que se vai reduzir a densidade e a capacidade construtiva há outras em que nem sequer se vai poder construir mais e mais grave há casas que foram construídas há 25 anos que as pessoas têm naturais expectativas de poder legalizá-las e que este plano de diretor municipal vai complicar ainda mais a sua legalização e que tem direito a obter um título para passar aos seus filhos portanto daquilo que está quase que posso concluir que isto será um PDM inimigo do investimento na cidade eu disse ontem num debate até nesta casa na Rádio Difusão Portuguesa que se este PDM não for alterado merecerá o chumbo certo do CDS vem hoje ou ontem melhor dizendo a própria ordem dos arquitetos dizer e pedir para que o prazo de discussão seja alargado e para introduzir correções para avançarmos para não ser só a questão do PDM para ter também a oportunidade de falar que eu gostava de saber também a sua opinião relativamente à forma tem-se falado muito na limpeza da cidade nos jardins qual é a leitura que o senhor faz e o que é que se propõe a fazer nesta área olha aquilo que eu acho e que é o sentimento dos funchalenses e tenho mandado por todas as freguesias do nosso funchal é que a cidade já foi mais limpa mais cuidada os jardins mais alindados do que é atualmente esse é um sentimento real e a recolha do lixo já funcionou melhor não por culpa dos funcionários porque os funcionários foram capazes de trabalhar em tempos onde a cidade era considerada a cidade mais limpa do país e ganhamos prêmios internacionais é porque temos menos gente menos liderança menos acompanhamento mas há hoje uma coisa se me permite há hoje um desleixo que nós temos que reverter nós queremos pôr o funchal num brinquinho como já foi você precisa acompanhar dar acompanhar os processos e dar a devida dignidade a um departamento que é um departamento que já honrou muito muito obrigado Rui Barreto Paulo Cafofo aqui pelos vistas a oposição assim não é só vê defeitos no PDM não há virtude não há só no PDM vê defeitos em tudo portanto a culpa deve ser mesmo do Cafofo o senhor não reconhece que algumas coisas que foram lindas aqui não pode haver razão a culpa deve ser mesmo do Cafofo porque efetivamente parece que a cidade passou a estar um caos depois de nós termos tomado o leme desta câmara mas eu gostaria de dizer do que diz respeito ao plano diretor municipal é importante aqui esclarecer algumas das questões que foram aqui alincadas primeira questão o plano diretor municipal de 1997 o que significa que tem um caso de vigência de 10 anos em 2007 e o PSD não teve a capacidade de poder e já passaram 10 anos de poder ter atualizado e aprovado um novo plano diretor municipal depois também é não é verdade que o plano estivesse pronto em 2013 tínhamos da comissão de avaliação parceiros que condicionavam tínhamos também questões como a carta de riscos a cartura de riscos não estava atualizada questões como a erosão do mar ou a movimentação de massas os conhecidos deslizamentos não constavam ali não havia nada sobre mobilidade não havia nada sobre reabilitação urbana e portanto aquilo que nós estamos aqui a fazer é pegar no PDM pô-la em discussão pública um documento foi elaborado com todo o cuidado e que tem 3 questões que são fundamentais e é preciso alguma coragem política para ter proposto primeiro conter a expansão urbana o Funchal teve durante largos anos um desordenamento nós sabemos que as casas foram construídas em locais que apresentam risco evidente e quando se fala aqui que as pessoas não vão poder construir só não vão poder construir nos locais que estão assinalados de risco muito elevado a tal redução do perigo urbano porque é um perigo de segurança não é só nas zonas de risco porque o que se trata aqui e os madeirenses e os forxalenses em particular sabem o que aconteceu no passado entre com aluviões e com incêndios e portanto nós temos que nos locais de risco não autorizar a construção e temos também de o centro da cidade de voltar a ser portanto o senhor a avaliação que faz é que este é um bom PDM para a cidade portanto este PDM é bom neste sentido porque é um que contém a expansão desordenada é um PDM que também previne os riscos e um PDM que tem a reabilitação urbana mas não vai procurar eventualmente que ele possa ser melhorado e que possa ter os entendimentos dos partidos e os colores já ontem terminou o período de discussão pública com o termo do período de discussão pública eu quero dizer que antes desse período tivemos 5 debates tivemos 3 sessões de esclarecimento e posso dizer aqui que temos quase 700 participações de munícipes que deram as suas sugestões para poder alterar o PDM o que é que vai acontecer agora? um relatório de ponderação onde essas alterações vão ser tidas em conta ou seja a proposta que vai ser levada à Assembleia Municipal não é a proposta que entrou em discussão pública por ter em conta aquelas sugestões dos munícipes e há aqui uma questão particular no que diz respeito ao plano de ato municipal as apitações de género ilegal finalmente as pessoas que têm as suas sugestões de casos ilegais vão poder através com o regulamento do PDM e o artigo 97 vão poder legalizar as casas e isto é uma grana palca-fofor para as pessoas que obviamente querem o seu patrimonio muito rapidamente há aqui uma questão que eu gostaria de dizer também no que diz respeito ao plano de ato municipal eu tenho que referenciar que é a questão da regulamentação urbana nós não tínhamos na nossa cidade e essa era uma crítica nós tínhamos uma cidade que estava a definhar o que é que nós fizemos? uma área de regulamentação urbana dando oportunidade aos privados para poderem com incentivos e benefícios para poderem reabilitar nós temos 70 edifícios vejam o Caju por exemplo na rua de carreira vejam o antigo edifício da Sabataria Chá do Largo dos Afarix já ultrapassamos largamente o seu tempo obrigado palca-fofor peço que compreenda nós temos que cumprir aqui os tempos em relação aos diferentes candidatos Roberto Vieira também a sua leitura relativamente ao ordenamento do território naturalmente que nesta altura está muito ligado à questão do PDM portanto vem aí um novo documento que há de ser aprovado esta questão do PDM já vem pecando há muitos anos o PSD fez promessas de alterações a nova mudança a anterior mudança a anterior mudança a nova mudança é a sua exatamente anterior mudança também ia rever e tive 4 anos e realmente já é tarde é tarde aí o que está a fazer mas em questão ao PDM há uma coisa que temos que ter muito cuidado existe uma consulta do PDM é preciso saber quem é que foi consultado quem é que participou porque nós sabemos que no que diz respeito ao cidadão comum estas pessoas não se pronunciaram não foram a dar opiniões porque os PDMs são sempre feitos pensando nos interesses económicos de alguns senhores da Câmara do Funchal e dos Conselhos da região mas o senhor em que é que sustenta isso? em que é que sustenta isto? é basta ver que por exemplo é da senhora que faz daquilo que está no documento é isso? não o PDM o PDM é feito sem consultar o povo que se chama o povo comum é feito com base nos arquitetos nos engenheiros em alguns empresários naqueles que o chamo de tubarões do sistema aquilo que está a ser feito na reabilitação urbana se for a ver quem está a fazer a reabilitação são grandes senhores são edifícios de grandes senhores senhores de dinheiro de poder o PDM não vai chegar é que o senhor presidente dizia apesar da legalidade não permitir tecnicamente não sei se vai ser possível não chega às pessoas que têm a casa no Galeão no Lume de Amboeiro nas zonas altas do monte de São Gonçalo não chega é mentira nós sempre defendemos a legalização destas casas mas sabemos que é difícil em alguns casos impossível tecnicamente quem é o técnico que vai assinar por baixo é responsabilidade do atual presidente e candidato desculpe há uma promessa do atual presidente e candidato é uma promessa mas quem é quem são os técnicos qual é o técnico neste país que vai assinar por baixo as construções que estão lá em cima feitas do tempo do professor Virgílio Pereira em que se dizia de boca faça-se e não critico porque as pessoas precisavam de mais um quarto uma casinha de banho uma cozinha não critico a construção agora tem que haver um trabalho tem que haver um PDM primeiro a pensar nestas pessoas foi ao contrário e é ao contrário este PDM que se discute este PDM que se vai aprovar é pensando nos senhores do poder dizia aqui o senhor presidente é da Charles é da Fusbela ou da Fusberta é edifícios de senhores que tenham que construir com o seu dinheiro sem o apoio do Estado nem da Câmara Roberto Vieira uma opinião sua também muito breve naturalmente sobre a questão da cidade da limpeza da cidade isto da cidade tem muito que se lhe diga isto quem lê os diários e que vê que São Gonçalo está enfastado de pulgas Santa Luziga enfastado de ratos isto é um sinal da limpeza da nossa cidade isto é um sinal pulgas numa freguesia ratos na outra isto já diz muita coisa é verdade também que a nossa cidade não pode estar tive prémios no passado prémios de cidade mais floreira hoje os nossos jardins estão quase que vistos apenas no jardim municipal que é um jardim que ainda apresenta alguma qualidade alguma beleza apesar apesar da lagoa que lá está e o ter passado há pouco tempo tinha sacos e garrafas e estava por limpear mas o jardim ainda está apresente nós temos perdido qualidade no passado no passado nós sabemos que havia um investimento maior nos jardins nos espaços verdes da nossa cidade muito obrigado Roberto Vieira Raquel Coelho também as propostas que tem enquanto candidata do PT-IP para esta área do ordenamento do território eventualmente começamos pela questão do PDM um documento que é fundamental certo já lá vou antes de mais gostaria de esclarecer aqui o candidato do CDS que não é só o CDS que tem propostas teve propostas na Câmara Municipal do Funchal uma delas por iniciativa do Partido Trabalhista Português a qual o CDS se associou foi a possibilidade de garantir que os bombares municipais passassem a sapadores isso foi uma iniciativa do Partido Trabalhista Português além do mais eu não interrompe eu ouvi as vossas críticas democraticamente eu ouvi as vossas críticas democraticamente agradecer que me permitissem falar bom eu quero dizer antes de mais que não escondo nem me envergonho das minhas origens e do meu percurso político antes pelo contrário orgulho-me muito mas eu não vou entrar no charco que o candidato aqui da nova da coligação nova mudança e aqui do candidato do CDS e vou direcionar o meu foco de facto a quem de direito que é o atual executivo porque de facto nós temos não se esqueça que estamos a falar de ordenamento do território não, não me esqueça nós temos graves problemas de ordenamento do território o que se tem passado nestes últimos anos com os desastres naturais que se têm sucedido incêndios em tempério do 20 de fevereiro isso só revela só revelou e neste caso não é só a culpa não é só da atual variação mas também nas variações do PSD que não conseguiram corresponder às necessidades da cidade de organização do território isto quer que seja no território urbano semi-urbano e florestal e nós queremos e é preciso depois de acontecer estas tragédias todas nós temos que aprender com os nossos erros e evitar que situações como esta no futuro se possam suceder e é preciso uma política de ordenamento do território mais cedo por outro lado Gil Rosa eu também creio que é impossível redesenhar a cidade 50 anos após a explosão urbanística as pessoas afluíram ao Funchal porque era melhor viver no Funchal vieram aqui para trabalhar e foram povoando o Funchal do mar à serra e foram construindo em zonas inóspitas à habitação perto de escarpas perto de encostas perto de nos leites das ribeiras junto a florestas e obviamente que essas casas nunca deviam ter sido autorizadas a sua construção mas agora elas já estão feitas e o que é que vamos fazer? Não podemos realogiar estas pessoas de uma forma pacífica e em tempo útil agora há formas de tentarmos minimizar e creio que há medidas simples que se pode executar sem entrar em devaneios como aquilo do Sr. Professor Paulo Cafufo com o gabinete da cidade que fez um grande show-off e ainda não conseguiu perceber e já foram gastos quase 50 mil euros para este pretexto e ainda não vê qual foi a mais-valeia para a cidade em termos de ordenamento do território e as duas propostas que o Partido Trabalhista tem porque nós temos propostas senhor candidato do CDS especialmente para as zonas altas que são as zonas que sofrem grande pressão e que estão lá as famílias também com mais carências as famílias mais pobres por isso é que lá vivem por exemplo estive na zona do Galeão e deparei-me lá com um aglomerado populacional a viver dentro da floresta num caso de incíndio aquelas populações não têm sequer para onde fugir nem os meios da proteção civil conseguem socorrer aquelas populações e então o que é que temos que fazer? Tem que ter em determinadas zonas da cidade um corte de fogo e em segundo lugar temos que ter tanques de armazenamento de águas poliviares porque um segundo problema das zonas altas é a falta de acessibilidades os globais ao correr socorrer as populações não conseguem por isso é que nós precisamos de combater a natureza também com as forças da natureza aproveitar deixa-me só terminar aproveitar os meses de inverno aproveitar essa poluvisidade ter água disponível para que as populações possam proteger as suas casas e os seus bães Muito obrigado Raquel Coelho vamos entrar numa outra área na área social perceber que propostas é que tem começando ali pelo Julio Canha o que é que o senhor se propõe fazer e apresentar ao eleitorado do Funchal na área social olhando aqui para várias realidades desde logo a habitação por exemplo se é uma das áreas que do seu ponto de vista é prioritário na cidade Antes de ir para esse ponto eu queria referir a uma proposta que nós temos nós temos propostas para a cidade que há questão e eu volto porque é muito importante para nós todos a questão de Santa Rita o terreno de Santa Rita é um terreno com grande apellidão que refere-se ao terreno do hospital é um terreno com grande declive para se fazer um hotel que está projetado lá vamos gastar uma fortuna não há estabilidades não há saneamento básico temos que fazer as comunicações todas mas isso é uma obra do governo e vão gastar é uma obra de nós todos e que tem a cidade implicada e que vamos gastar 300 milhões 300 milhões para os tubarões da Tuação Social Portanto, se o senhor fosse Presidente da Câmara opõe-se claramente ao licenciamento de uma obra própria Obviamente, temos que atacar o PDM que agora foi de certa maneira cozinhado com o senhor Presidente da Câmara para permitir esse aborto naquele sítio porque temos o terreno da Parabela que é de uma entidade só temos a Câmara Municipal que tem o terreno ao lado por isso são duas expropriações e não são dezenas de expropriações vamos à área social para acabar liberávamos as pessoas do bairro da Nazaré daquela pouca vergonha de terras de poeiras humanidade industrial daquela natureza daqueles apartamentos todos mas estamos aqui a falar também do social porque é preciso também dar qualidade de vidas às pessoas e não entrar em lucras despedidas que vejo que o doutor Miguel Albuquerque juntamente com o senhor Presidente do Poucafou que na parte subterrânea juntam-se aliás o PDM é um exemplo disso vamos às questões sociais à parte social nós temos já foi já foi tornado público vamos criar um átrio social no Matador e no fundo o que é o átrio social é um centro operacional um centro operacional que vai conjugar todas as intervenções do social que temos que fazer no funcional ajudas mais idosos auxílio a determinadas pessoas mais carenciadas em que nós de facto fazemos um comando centralizado em que a partir daí é que se faz uma gestão uma rede social como já até a legislação prevê para auxiliar as pessoas porque o que está a acontecer agora é a Câmara conforme os seus interesses dá esta e aquelas associações a determinadas associações nem não sabemos bem o trabalho que elas fazem efetivo no terreno e o que acontece é que se dispersa forças e recursos financeiros porque há uma falta de lixão de operacionalidade dessa ideia é por isso que a célebre programa quebra à porta morreu o senhor presidente fez-lhe um funeral e enterrou e diz que agora não havia pedidos não havia idosos carenciados a pedir quebra à porta havia o pior é que havia uma desorganização total e foi esse o grande problema em relação à habitação social em 30 segundos que é o tempo que lhe resta em relação à habitação social por exemplo eu vejo que o PDM vai diminuir o prêmio urbano mas não está a olhar por exemplo para os interesses das populações das zonas altas há que dar alternativas a essas pessoas e dizer vamos agora reduzir o prêmio mas onde é que as pessoas agora podem fazer construção e poder fazer as suas moradias sem estar sujeitas à especulação imobiliária por isso na minha opinião devemos arrancar com mais habitação social e habitação social com qualidade porque as pessoas também têm que ter qualidade para que para um dia que possam adquirir essas habitações poder transmeter os seus filhos um bem o que não acontece por exemplo Muito obrigado Gil Canha Paulo Cafofo a habitação social para os próximos 4 anos para si é uma prioridade é com certeza repare que já foi uma prioridade neste mandato quem governa tem que estabelecer prioridades e eliminar a ação ou a ações para poder resolver o problema das pessoas nós tínhamos aqui o problema do ambiente zero os nossos bairros sociais têm este material que é nocivo como sabemos para a saúde aquilo que fizemos porque tivemos as contas da Câmara em dia foi poder contratualizar um empréstimo para investimento não foi empréstimo para fazer mais dívida foi para investimento investimento revertido nas pessoas e já começamos obras que nomeadamente nos viveiros e na Quinta Grande e vamos dar continuidade deste projeto nós temos previsto 10 milhões de euros 10 milhões de euros para podermos ter mais habitação social e na habitação social deixe-me dizer que vamos também olhar para os jovens porque os jovens necessitam de um apoio no início de vida e o nosso programa prevê que conjuntamente com a reabilitação urbana haja um programa de arrendamento com rendas controladas para que os jovens possam habitar o centro da cidade mas não vamos ficar por aqui porque queremos mais e a educação é para mim uma bandeira muito querida não só porque sou professor tenho essa afinidade com essa minha área profissional mas porque eu acredito que os jovens e o investimento na educação deve ser feito porque ninguém quer experimentar a ignorância e olhemos para aqui a região que tem a segunda maior taxa nacional em termos vai alargar os apoios nesta altura a câmara já que a educação para mim é a melhor herança que podemos deixar aliás a minha mãe diz-me sempre me disse que a melhor herança que me podia deixar era uma boa educação eu quero fazer isso para os meus filhos quero também fazer isso para os munícipes mas de que forma? a questão muito claramente já fizemos neste mandato este ano neste ano letivo que agora se inicia para os manuais escolares do primeiro ciclo essa medida vai ser estendida para o segundo ciclo no próximo letivo e até 2019 para o terceiro ciclo temos também a questão das bolsas para o ensino superior fundamental deve ser para todos os alunos ou haverá critérios? fundamental estamos a falar para todos os alunos para todos os alunos independentemente da sua condição social independentemente da sua condição social porque a educação deve ser igual para todos e portanto nós aqui queremos apoiar as famílias tal como temos feito nos programas nós temos por exemplo um programa de apoio à natalidade à família que tem sido um programa de sucesso que tem desde o apoio às creches desde apoio à natalidade com 50 euros por exemplo até aos 3 anos só para dar um exemplo mas também uma ação virada com programas sociais para outros sectores como por exemplo os idosos com o programa de compartilhação de medicamentos ou então programas de emprego fundamental que já empregaram na Câmara 300 pessoas desde o seu início bem como e falamos ainda da apeteção do subsídio municipal do arrendamento repare nós temos de olhar para as pessoas que efetivamente necessitam olhar para a educação olhar para a apeteção olhar para o emprego e estes são vectores que nós enquanto autarquia fazemos não por assistencialismo porque as pessoas têm dignidade mas porque efetivamente precisam e dar estas condições de qualidade de vida Rubina Leal também propostas para a área social sendo que a Rubina Leal defende por exemplo a criação de um fundo municipal de solidariedade é verdade e vai alocar 1 milhão e 200 mil euros para isso sendo um fundo municipal de solidariedade sobretudo para apoiar aqueles que mais precisam aqueles que têm dificuldades e sobretudo os idosos que são aqueles que passam grande parte do seu tempo em solidão e precisam ter necessariamente um apoio e precisamos de os cuidar porque temos uma população muito envelhecida e um dos nossos das minhas propostas é sobretudo o apoio domiciliário obviamente que tem outras medidas na área social que vai desde as crianças aos jovens a todas as famílias vamos dar os transportes escolares às crianças que hoje em dia só têm no primeiro ciclo e vou alargar até o segundo ciclo também os quilômetros serão diminuídos porque temos muitas crianças que vivem nas zonas altas nas escolas que ficam mesmo sobrancelhas e que não têm acesso vamos apoiar também os nossos estudantes nas bolsas de estudo mas com critério para aqueles que mais precisam para aqueles que têm dificuldades portanto não terá uma visão assim tão expansista ou seja não será para toda a gente não é uma questão temos que apoiarmos sobretudo aqueles que mais precisam e aqueles que estão em dificuldades e quando se fala em programas sociais nós temos que falar a verdade e temos de dizer que os programas que a atual o atual executivo camarário executa são um verdadeiro fiasco que é o exemplo do câmara à porta que é o exemplo do preserva em que as pessoas pouco lá foram e não foram apoiadas temos que falar também a verdade quando se fala em reabilitação urbana que ainda há pouco não chegou a fazer essa questão não há um prédio com um único edifício reabilitado na cidade do Funchal mesmo e hoje qualquer pessoa que passa pelas nossas ruas pode verificar a própria Feliz Roberta que foi aqui anunciado pelo senhor candidato que tinha sido adquirida nem foi adquirida nem foi reconstruída nem foi feita qualquer reabilitação aliás eu relembro aquilo que aconteceu há bem pouco tempo que a questão dos incêndios vieram 3 milhões de euros que foi dado para o turismo de Portugal tenho aqui as notícias comigo que até vos posso mostrar fui dar 3 milhões de euros onde é afirmado que após os incêndios este município teria um apoio financeiro para apoiar na recuperação e na reabilitação urbana não foi feito nem um único fogo nem um único desul foi colocado nem um único parafuso na reabilitação urbana da cidade nem tão pouco na questão dos incêndios que como sabem nós tivemos um trabalho muito grande do qual muito me orgulho de apoio a todas as nossas populações também é importante aqui falar a verdade o ambiente zero não acabou na cidade do Funchal o ambiente zero continua e não há nenhum fogo tenha sido neste momento construído para o atual executivo não vale a pena nem vale a pena buscar o passado mas há uma construção de um bairro de encurso não é? dois começou agora em mês de julho ao mês de agosto começou precisamente agora esse mesmo bairro que aliás eu conheço muito bem porque eu deixei os projetos já de arquitetura todos finalizados que é o projeto dos Viveiros e da Quinta Falcão que o senhor candidato se enganou que não é a Ribeira Grande a Quinta Falcão deixou lá os projetos estavam concluídos e foram com certeza dado andamento se nós lá tivéssemos também estaríamos também estaríamos dado e há uma outra questão que não me deu também a oportunidade se peço desculpa de falar que foi sobre a questão da limpeza obviamente que isto é importante a questão ambiental é preciso ter em conta que a Câmara Municipal do Funchal tem variadores de excelência variadores de excelência que a cidade andava assim como aqui foi referido num brinquinho nós tivemos o Dr. Raimundo Quintal nós tivemos o Engenheiro Costa Neves que acompanhavam diariamente as ações de limpeza da Câmara o problema deste município é que não tem investido na questão da limpeza urbana o problema deste município é que não cuida da cidade como é necessário cuidar temos que concluir passar a palavra agora ao Roberto Vieira também olhando para a área social o senhor que costuma também ser uma bandeira sua esta área social olhando para a realidade do Funchal por exemplo já falamos aqui no Parque Habitacional é uma das áreas que deve haver uma intervenção maior da autarquia o Parque Habitacional é uma aposta que deveria ser feita para a autarquia a autarquia e como já referi não é só dizer mal tem feito alguns projetos de apoio ou arrendamento que nós levamos pedimos e vamos trabalhar para que haja uns novos regulamentos para evitar que pessoas com salários altos possam aceder a estes apoios que isso acontece recentemente mas está no regulamento as pessoas têm direito de recorrer não é correto mas não mas tem que haver uma adaptação tem que haver não o regulamento pode estar mal feito o regulamento permite a pessoas com salário na ordem dos dois milheiros consigam aceder um apoio isto é inadmissível depois nós entendemos nós entendemos que este levantamento dos prédios alugados prédios quartos a partir da Câmara Municipal do Funchal e das Juntas seja feito casa a casa beco a beco apartamento a apartamento há centenas e centenas de senhoras que hoje roubam e exploram os seus inclinos com ameaças de despejo e que nós não concordamos e aqui a Câmara articulada com os centros de saúde com a educação apanha estes senhorios em 15 dias todos eles sem exceção se tiverem boa vontade depois a questão do apoio ao arrendamento nós pretendemos se elegirmos um variador deputados municipais para fazer com que o regulamento seja diferente e melhor haja uma mudança também neste regulamento é que por exemplo para os senhorios que cobram 400, 500 euros de renda há apoio da Câmara Municipal para um cidadão que ganha 500 euros e está a pagar a casa ao banco está com a corda ao pescoço está no desemprego vive de subsírios não tem apoio as pessoas que recebem era preferível estes senhores dos 1500 e dos 2000 euros não receberem e haver este apoio a quem tem a corda ao pescoço para no futuro ter uma casa própria e ter uma casa que possa deixar aos seus filhos o investimento no apoio ao arrendamento é mais viável mais correto e mais humano apoiar aqueles que vão pagar uma prestação muito mais pequena ao banco de 200, 300 euros apoiar a eles para ter uma casa própria para no futuro deixar aos seus filhos do que estar aqui a encher a barriga a alguns senhorios e a maioria a esmegadora maioria foge às finanças não passa contrato não passa recebo e estas pessoas não podem aceder ao apoio um compromisso da nova mudança do Partido da Terra e da cidade onde é que está é o fazer um levantamento pegar nessas pessoas na listagem dessas pessoas dovar às finanças e vamos defender essas pessoas até ao limite é inadmissível para concluir há outras coisas só para terminar há o apoio à educação e bem o senhor presidente disse aqui e bem neste mês no mês que passou o voucher chega a toda a gente não há limites de se é para pobre se é para rico o voucher é para todos todos privado e público apoio à naturalidade apoio à naturalidade proíbe que se dê apoio a quem está numa creche privada ou numa escola privada isto tem a ver e todos nós sabemos que a presença do Bloco de Esquerda nesta coligação que tem um ódio atroz à escola privada e hoje professores eleitoralistas então vamos chegar a todos que é mais fácil e assim vamos ter vamos ouvir também as propostas da Raquel Coelho candidata do PTP para as áreas sociais o que é que o senhor partido propõe o Partido Trabalhista Português tem uma visão muito clara daquilo que pretende para a cidade do Funchal e no âmbito social não é exceção obviamente que não vou conseguir expor todas as nossas propostas mas convido os nossos telespectadores e também aqui o candidato do CDS parece que está te distraindo a visitar a minha página do Facebook e a conhecer o meu manifesto eleitoral que lá consta todas as propostas do PTP para a cidade do Funchal quantas as propostas para o âmbito social nós entendemos que não existe fórmulas mágicas para combater a pobreza a marginalidade o desemprego a falta de habitação é de facto preciso investimento é preciso dinheiro e para uma autarquia ter dinheiro para despender para a área social é preciso racionalização de recursos e nós entendemos que embora nós não nos queiramos substituir aquela que deve ser uma responsabilidade do Estado a autarquia devido à proximidade que tem com as populações de facto pode fazer toda a diferença e nós entendemos que uma autarquia como a do Funchal tem todas as condições para socorrer uma faixa etária da população que é das mais desprotegidas mas precisamente os nossos idosos os nossos idosos são quem menos tem poder de compra em Portugal pratica-se reformas em Portugal miseráveis que são um escândalo para o nosso avanço civilizacional e para a nossa democracia reformas abaixo de 200 euros é uma vergonha e é por isso que o Partido A Câmara pode compensar isso e de reforma E é por isso que o Partido Trabalhista Português entende que se deva criar um complemento solidário para idosos no valor de 100 euros mensais a todos aqueles que tenham parcas reformas e nós queremos atribuir poder de compra aos nossos idosos mas não estipulamos em que é que ele vai gastar esse dinheiro a maior parte dos candidatos é um cheque de farmácia não, nós queremos dar liberdade aos nossos idosos queremos lhes dar dignidade deles terem poder de compra e fazerem as suas escolhas e isto é que se chama justiça social em segundo lugar uma das nossas grandes preocupações parece que o facto da justiça hoje não estar ao alcance de qualquer um a justiça hoje com o princípio do utilizador pagador exclui grande parte da população e é por isso que o Partido Trabalhista Português entende que está na altura da Câmara Municipal do Funchal ter um gabinete de consulta jurídica gratuita aos funchalenses assim como já se faz na cidade do Porto para concluir Raquel Para concluir eu quero este gabinete de consulta jurídica pode ser instalado perfeitamente é um bom uso da loja do munícipe e poderia ter uma vertente por exemplo de aconselhamento no direito civil de propriedade de sucessão de família porque isto é de facto um grande dilema das nossas famílias e é preciso ajudar as nossas famílias juridicamente também Obrigado Raquel Coelho Rui Barreto também as propostas suas atualmente do CDS para esta área social sendo que o senhor já apresentou recentemente por exemplo para as creches valores completamente diferentes daqueles que foram aqui falados de apoio Sim mas já lá vou se me permite até porque depois o debate vai sustentando vários temas e convém Claro mas compreendem que não podemos Eu vou gerir esse tempo o presidente da Câmara falou no PAN do Direito Municipal e falou nas apitações de géneros ilegais as apitações clandestinas a dificuldade é tão grande que vai ao ponto disto que só se pode legalizar as casas cuja a segurança das construções seja assumida por um técnico responsável pergunto passado 25 anos o que é que o fará se caso se verifique a adequada inserção urbana e paisagística e deste mediante a realização de obras de correção e adaptação que resulta da melhoria das apitações pergunto ao presidente da Câmara quem tem condições para fazer isto e mais e que tem um limite de 3 anos para fazer sem qualquer apoio e sem qualquer acompanhamento para legalizar as casas quero dizer também que esta candidatura tem um combate sério ao desperdício e na área da água nós queremos investir nos primeiros 6 meses no sentido de fazer um mapeamento levantamento de todas as perdas de água que existem no Funchal mas para depois para substituir para saber isso e para reduzir os ganhos que se obtever com a redução da água é parte em benefício para os munícipes do Funchal mas criamos um cartão é criaremos um cartão EcoFunchal para incentivar boas práticas ambientais esse cartão significa que as pessoas que entregarem resíduos sólidos cartão, vidro material eletrónico na estação de tratamento dos viveiros recebem pontos que dá desconto na água nós assim valorizamos as boas práticas ambientais poupamos recursos à Câmara e damos benefício aos contribuintes uma Câmara mais eficiente para quem investe nós queremos que a Câmara trate cada munícipe como se fosse um cliente que quando uma pessoa um investidor mete um pedido na Câmara se saiba quantos dias é que vai estar no departamento em que entidade é que vai dar para sair quanto tempo é que vai demorar quem é que é responsável quanto é que vai custar para ter previsibilidade no seu investimento porque eu sei e tenho a certeza do que estou a dizer se houver maior rapidez e é possível fazê-lo havendo maior escrutínio de quem investe na cidade há mais investimento na cidade há mais riqueza na cidade e há mais emprego na cidade não tem havido por causa disso vou à questão essencial é à questão do meu tempo se me permite para a questão da Câmara não é mas é verdade há questão essencial eu vou à questão da Câmara da parte da frente como obviamente o back office não foi 2 milhões de euros que eu aplicaria numa plataforma e me desvisaria o funcionamento da Câmara que é isso que os investidores pedem em relação ao social dizer entre muitas coisas que eu acho que devemos acompanhar o apoio aos mais idosos nos cuidados primários de higiene e também de enfermagem mas temos uma proposta que é o apoio às creches a todas as crianças existem a rede pública é insuficiente existem 1970 crianças no Funchel que estão no privado e que não são necessariamente filhos de pais ricos aos quais o regulamento da Câmara exclui e que hoje passam por dificuldades e quem justamente muitas vezes está a apoiar os pais são os avós os pais da classe média acima de 800 euros não têm estão num escalão mais alto e não têm qualquer apoio Muito obrigado Rui Barreto entramos agora numa ronda final e de acordo também com o sorteio que fizemos no início deste programa começamos precisamente eu permito-me Gil Rosa que possa faça que algumas questões foram colocadas muito rapidamente e muito brevemente sobre algumas questões muito brevemente eu gostaria de aqui focar do presidente da Frente Mar era um assunto pertinente a ser tratado neste debate da carga fiscal e gostaria de dizer que nós diminuímos 10 milhões de dias durante este mandato aqui proposto pelo PSD pela doutora Rubina Leal que uma parte do IRS que não será devolvido que possa ser investido no fundo de investimento social ora o que a doutora Rubina Leal está a propor é um milhão e duzentos mil euros nós só agora já investimos um milhão e meio de euros ou seja aquilo que está a propor é menor do que aquilo que nós já damos o seu candidato isto é um valor e é o valor que será alocado para o fundo de solidariedade municipal também estou aqui a dizer que a minha proposta é que o 1% seja alocado ao fundo de solidariedade municipal enquanto o secretário regional de um governo que deve 5 milhões de euros à Câmara de IRS pudesse tê-lo feito porque esse dinheiro seria claramente vertido para as populações nomeadamente em programas O senhor sabe que não está a falar a verdade quando diz isso E portanto eram estas matérias que eu gostaria de esclarecer relativamente a algo que foi aqui levantado pelos outros candidatos Em conclusão agora? Em conclusão Muito bem Parece que seja breve Muito bem Com certeza Como sabe esta coligação confiança é uma coligação pelas pessoas as pessoas sabem também que aquilo que nós dizemos nós cumprimos há duas características a cidadania e a proximidade nós temos uma equipa de gente experiente de gente nova também de diversas áreas profissionais que querem dar o seu melhor contributo para a nossa cidade As pessoas também já me conhecem sabem que eu estou sempre presente nos bons e nos maus momentos e sabem que podem contar comigo Eu sei ouvir e sei obviamente decidir quando está em causa a cidade do fuchal e os interesses E por isso aquilo que eu quero é que os fuchalenses confiem e que no próximo dia 1 de outubro possam tomar a melhor decisão na confiança Muito obrigado Vamos também a uma declaração final do Roberto Vieira candidato pela coligação Nova Mudança O compromisso da Nova Mudança é no fundo vamos ser a voz dos fuchalenses na Câmara Municipal na Assembleia e nas Juntas de Freguesia vamos falar a verdade independentemente das consequências vamos falar a verdade vamos continuar a trabalhar independentemente do resultado eleitoral do dia 1 de outubro nós vamos continuar presentes nas zonas altas nas zonas baixas e a tratar dos problemas das pessoas a encaminhar as pessoas para os lugares próprios e nós entendemos que votar em confiança é votar nesta altura numa nova mudança Muito obrigado Roberto Vieira Gil Canha candidato também pela coligação Funchal Forte Nós acreditamos na reabilitação somos contra a política da lanchonete enquanto temos estabelecimentos comerciais com falta de clientes somos contra a política de anarquia total que se na zona velha com respeito não só para os comerciais mas também para os próprios habitantes da zona velha temos o problema do Savoy que o senhor presidente agora criou mais 50 galerias para desertificar ainda mais a cidade temos uma questão que é muito preocupante que vimos com os últimos incêndios que temos mananciais de água no Pico Escalvado que alimentam a levada da serra e a negra que tem água em abundância que podiam alimentar as bocas de incêndio das zonas altas e podiam de facto comatar o problema de falta de água nessas zonas temos uma questão que é preocupante que é a questão dos animais errantes nós também temos um programa para criar novas infraestruturas principalmente para o gatilho que não há tem que concluir e para concluir vamos apostar na desmentalização porque é aquilo que o senhor presidente Paulo Cafufo gastou 2 milhões de euros e continua a loja do munícipe parece de facto um restaurante muito bonito mas que a cozinha tem panelas de ferro e que um cliente pede por exemplo um bife de carne e velho um peixe aqui está tudo discordado e essa é a razão dos atrasos muito obrigado Gil Canha Rui Berrito candidato do CDS puxalenses desde que estou na vida pública sempre defendi o bem comum faço isso na Assembleia Regional onde sou deputado e fiz isso também na Assembleia da República onde por duas vezes votei contra o orçamento fiz isso a defender a Madeira e a colocá-la em primeiro lugar enquanto uns se agacharam levantei-me candidato-me agora à Câmara Municipal do Funchal com uma equipa competente uma equipa responsável gente comprava as dadas nas suas profissões tenho uma candidatura de construtora de ideias positiva e inclusiva por isso peço aos funchalenses que no próximo dia 1 de outubro não olhem apenas para os emblemas e para os símbolos mas procurem saber quem são os candidatos as suas equipas o programa que têm e perceberão que as pessoas é que fazem a diferença e são essas que eu tenho na nossa lista por isso o Funchal merece Rui Barreto e acha que nesta eleição pode estar mais alguma coisa em discussão do que propriamente a questão da Câmara do Funchal porque temos umas eleições regionais em 2019 Gil eu começo pela mesma resposta que dei no início estou empinhadíssimo empinhadíssimo com toda a minha equipa com o programa com o trabalho que fiz na Câmara Municipal do Funchal eu quero e desejo merecer a confiança dos funchalenses vamos avançar para a candidata do PSD Rubina Leal eu sempre fui uma mulher de causas eu sempre trabalhei em prol da população em prol do bem-estar julgo que tenho provas dadas e orgulho muito daquilo que fiz na Câmara Municipal do Funchal nos 8 anos que lá passei agora vou para esta candidatura com um grupo de pessoas totalmente empenhadas tenho as 10 freguesias comigo e vamos com certeza concluir e chegar aos nossos objetivos aquilo que nós pretendemos é uma cidade para as nossas famílias aquilo que nós pretendemos é uma cidade que seja uma cidade de oportunidades e quer uma cidade com certeza uma cidade de qualidade uma cidade com bom nível de vida e que bem está para toda a nossa população aqui também já foi referido que a Rebenda Leal que vai transportar para a Câmara Municipal aquilo que foi de certa forma algum do seu desempenho no governo ou pertencendo a um governo que faz algumas promessas mas que eventualmente falha como é que reage todas as promessas e olhando aos 8 anos repare eu estive na Câmara Municipal do Funchal eu tenho muito orgulho do trabalho que fiz eu tenho a Câmara Municipal do Funchal por onde eu passei fez mais de mil focos sociais abrimos mais de 7 ginásios abrimos todos os centros comunitários criei o programa de formação em contexto real de trabalho que neste momento ainda está em execução tive um trabalho enorme na educação para a cidadania vou com certeza ampliar e fazer muito mais porque a nossa cidade merece mais e merece sobretudo que se fale a verdade com competência e com muita responsabilidade Muito obrigado Rubino Leal Raquel Coelho candidata do PTP O meu apelo final prende-se com o facto de apelar aos eleitores que não se deixem levar pelas campanhas milionárias que não se deixem levar pela comunicação social e dizer que em democracia não há vencedores nem vencidos à partida como dizia Nelson Mandela tudo é possível até ser feito e o Funchal será dos funchalenses se estes acreditarem na candidatura do Partido Trabalhista Português Muito obrigado Muito obrigado Raquel Coelho agradecer também ao Roberto Vieira ao Paulo Cafofo ao Gil Cém ao Rui Barreto à Rubina Leal recordo que no Funchal são oito partidos concorrentes aqui estiveram seis convidamos naturalmente também o candidato do PTP PMRPP Jorge Santos e também o candidato da CDU Arthur Andrade que não puderam naturalmente por razões particulares não estar presentes neste debate é o ponto final neste ciclo nesta ronda de debates que efetuamos sobre todos os concelhos da região é tudo por hoje boa noite fique bem tchau